Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui pra mais um vídeo pro nosso canal Gisacosta da Dica E no vídeo de hoje, gente, vou mostrar garimpos pra vocês, gente Olha o meu cenário Gostaram do meu cenário, gente? Cheio de caixa, gente, eu tô aqui desde ontem Somando, fechando, embalando, botando etiqueta, né? Tudo certinho pra enviar essas peças, tá? Tem mais algumas caixas, em torno de 30 caixas eu tinha, gente Confesso que foi bem complicado, porque logo que eu larguei o meu celular aqui no vídeo Deu muita repercussão, muita gente veio me procurar comprando e deu muita confusão, gente Muita confusão no sentido da minha cabeça Reserva pra uma, né? Pouquinho de dinheiro reservado pra outra Essas esquisitices, assim, que acontece, gente, porque eu tava sozinha, né? Então hoje, domingo, gente, eu tô aqui dentro do meu bazar desde as 7 horas da manhã Exatamente organizando, gente Eu vou enviar essas caixas, né? Algumas já foram pagas por correio, outras estão aguardando Pra essa semana enviar o máximo de caixa possível Pra gente abrir espaço pra clientes novas ou pra segunda caixa, né? Porque tem cliente que fecha a caixa e já abre uma outra Então, gente, quer garimpar comigo também? Quer ter tua caixinha? Né? Vamos lá Vai aqui no Instagram No Instagram E no WhatsApp, gente, que tem aqui na tela, tá? Vai lá, chama lá, gostando de alguma peça Lembrando que eu não tenho roupa pra todo mundo, gente E eu procuro ser sempre muito justa, tá? Infelizmente, acontece às vezes eu falar Ah, eu já... Eu ainda tenho, mas eu já tinha reservado pra outra, sabe? Eu acho que tem que ser um pouco compreensível, sabe? Porque pra minha cabeça é só eu, né? Então, é isso aí, gente Hoje os garimpos estão demais, gente Tem marcas aqui Não pula esse vídeo Tira plinth, se você souber tirar plinth, gente Tira plinth e me manda junto com o número Porque é muito importante eu visualizar também a peça, tá? Apesar que eu vou escrever aqui Então, vou mostrar pra vocês, tá? A primeira peça, gente É uma calça jeans A primeira peça vai ser uma calça jeans Já deixa o like aí, gente Se inscreve no meu canal E ativa o sininho pra não perder meus vídeos, tá bom, gente? A primeira peça é essa calça jeans, gente Maravilhosa Muito bonita Ela é da Marfino Tamanho 38, gente Mas ela serve um 40 de boa, tá? Ela é até grande pra 38 Não, não... Eu até achei que ela fosse um 40, 42 Ela não tem muito elastano, mas, ó Que bonita, gente Dextroid Ela tem esses rasgos, assim A da Marfino, tá? A marca Renner Muito bonita, gente Essa calça tá 20 reais Vale super a pena Porque é uma calça boa, ó Tá? Aquelas calças modernas Ó Com uma lavagem muito boa Tá? Ó, ela tem um pouquinho de rasgo Ó, bem bonita Tá? Atrás ela é assim Ela veste um 40, tá? 40 Não sei se ela vai até um 42, gente Mas ela não é tão estreitinha, tá? Então, essa Marfino 38 É a primeira peça Vou deixar aqui do ladinho A segunda peça, gente Também é uma calça jeans Eu mostro um pouco a calça jeans aqui Então, hoje eu resolvi mostrar, tá? Essa aqui também é da Marfino 38, gente Ela é na mesma pegada daquela outra, ó Parece até ser da mesma dona, né? Que é o mesmo peso São iguais, né, gente? Não, elas são um pouco diferentes Tá? Essa aqui também veste um 40 Tá? Ó Bem boa, gente Bem boa Bem bonita Moderna Cintura bem alta Tá? Também tá 20 reais Segunda calça Marfino 38, 40 A terceira peça, gente Vou mostrar essa saia Eu lavei ela Eu lavei ela, gente Ela tava com cheiro ruim, sabe? Quando fica aguardado muito tempo Então, eu lavei essa peça Ela é uma saia ciganinha, assim, ó Tá? É um azul manchadinho Ó É um azul mais manchado Ela veste Gente, ela é bem larguinha Eu acho que ela veste até um 46, tá? Ela não tem etiqueta aqui Deixa eu ver Mas ela é bem larguinha, assim Ela não é tão estreita Ela veste um 44, 46, ó Bem bonita Ela tá amassadinha Porque eu lavei, né? E aí eu não passei, ó Ela tem um detalhe aqui Essa aqui tá 15 reais, tá, gente? Peça número 3 Peça número 4, gente É uma saia Até ela tava reservada pra uma moça No fim eu perdi meu número Troquei meu celular E ela não me procurou nunca mais, gente Nunca mais ela me procurou E ela não tinha feito o depósito mesmo Então eu acabei tirando da reserva Porque até porque o meu número tá Todos os vídeos tem meu número Então a pessoa poderia me procurar, né, gente? Ó Então não é por falta de ter de contato, né? Contato eu tenho tanto aqui nos comentários Quanto no Instagram E quanto no meu celular novo Que fica na tela dos meus vídeos Então eu vou vender ela aí por 15 reais Ela não tinha pago Lembrando, tá, gente? Essa aqui é a saia M, tá? Ela é um M Serve um 42 Ela é bem bonita, ó Nesse verde Essa é a peça 4, tá, gente? Peça pelo número da peça A peça número 5, gente Vou mostrar essa saia jeans aqui Essa saia jeans Ela veste... Ela é da Ditreve Deixa eu ver Ela veste um 42, tá, gente? Ela veste um 42 Ó Ó 42 Essa é a quinta peça, tá? A sexta peça, gente É uma camisa Eu achei muito bonita essa blusa, gente Eu queria muito ficar pra mim Mas ela não vai servir Eu achei ela bem bonita, ó Ela é pretinha Ela tem manguinha, né? Bom pra usar agora a meia estação Eu vou acabando Usando a meia estação E ela tem essa renda aqui Não sei como é o nome disso aqui, gente Muito bonita Atrás também Ela é assim Essa aqui tá 15 reais também, gente É bem bonita Essa camisa Olha que linda Fazer um look com calça jeans Tá? 15 reais essa preta aqui Maravilhosa Ela veste um M, tá? Veste um M Não sei se ela veste um G pequeno Mas eu acho que melhora um M, tá? Por causa da manga Essa é a sexta peça A sétima peça, gente É uma blusa floral Que eu lavei ela Porque ela tinha uns cagadinhos de... Parece pombo, sabe? De passarinho aqui, ó Eu não sabia se era manchida Eu peguei, lavei ela E saiu, tá? Ela tem um tecido acetinado Tem essa manguinha Ela veste um G, tá? Ela veste G Tem todos os botões Ela veste GG Aqui tá escrito, tá? Mas ela não veste GG, gente Ela veste até um 44 Por aí, tá? Deixa eu ver a composição dela, gente Ela é... A indústria brasileira Elastano Deixa eu ver uma coisa aqui Pera aí É 96% poliéster, tá? Então ela é de poliéster Fisbra sintética, ó Essa aqui, gente? Essa aqui, gente 15 reais, tá? A próxima peça, gente Peça 8 É essa camisa aqui Ó Essa camisa 15 reais Ela é uma camisa CGC, tá? Ó Bem bonita Ela veste um M, tá? Gente Ela não veste G Aqui na etiqueta dela Não diz o tamanho Essa aqui tá 15 reais, tá? Peça 9, gente Ai, é uma blusinha tão bonitinha Ela veste... Ela veste M, tá? Ela veste M Olha que lindinha, gente Ela tem aqui esse... Pra dar um laço, né? Manguinha comprida 15 reais também, gente Bem bonita Peça 9 Olha que linda Faz um plint, gente E fala lá no... Chama lá no WhatsApp O nome da peça, tá? Ó Bem bonita Bem bonita mesmo, tá? Peça 9 Veste M, tá? A peça 10, gente É uma blusinha tamanho P, tá? Olha que linda, gente Ela é nesse rendado Nesse rosa envelhecido Acho que eu não sei como é que é o nome desse rosa, gente Mas ela é muito bonitinha Olha que linda Linda, linda, linda Essa aqui também tá 15 reais Uma peça muito boa Muito bonitinha Pra te usar com calça social Com calça jeans Pra fazer um look bem bacana Tá? 15 reais Bem bonita, gente Peça 10, tá? A peça 11, gente A peça 11 Eu acho ela maravilhosa Essa camisa Tá? Maravilhosa Eu só não vou pegar pra mim Porque eu não vou usar, gente Mas eu acho ela muito bonita Ela diz que ela é um P, gente Mas ela não veste P, tá? Eu acho que ela é uma camisa importada Ela não é brasileira, tá? Aqui tá falando inglês Eu não entendi a marca dela Mas só pelo visual dela Dá pra ver que é uma blusa de qualidade Olha que linda essa camisa, gente Ela tem essas manguinhas Essa manguinha bufante Ela é manga comprida, né? Meia estação Ela tem a marca dela até aqui, gente Mas eu não sei que marca que é essa aqui, ó Se vocês conseguem identificar, ó A marca dela é essa Ela fala que ela é um P Mas ela veste até um G, gente Até um M Eu vou dizer M, gente Porque a manga dela não é tão larga Então não adianta falar que ela veste G Chega lá e não entra no braço da cliente, né? A estrutura dela em si Parece que é de G, sabe? Ela é larguinha Mas ela tem uns negocinhos aqui pra prender, gente Deixa eu ver aqui Ela não tem botão Ela tem uns negocinhos Deixa eu ver se eu acho aqui Ah, eu não vou conseguir fechar ela aqui Tá? Ó Mas ela fecha aqui, né? Ela tem um botadorzinho aqui E aqui também ela fecha Tá? Bem bonita, gente Essa aqui tá R$20,00 R$20,00, tá? Linda, linda, linda essa blusa, gente Fica imaginando uma calça jeans escura Uma calça social com ela Fica muito bonita, ó Essa é a peça número 11, então R$20,00, tá? É uma camisa Vamos para a peça 12, gente Peça 12 eu também lavei Gente, a peça 12 Ela é de marca, tá? É essa shortinho da Colt Tá? Ela é um M Então ela veste aí um R$38,00 No máximo R$40,00 É um shortinho da Colt Só que ela tem umas bolinhas no tecido, gente Dá para tirar com gilete, ó Não sei se vocês conseguem visualizar, ó Tá? Ela tem umas bolinhas salientes assim, ó Tá? Que tem que remover com gilete assim do tecido, tá? Eu até lavei ela Que ela estava sujinha também E olha que bonitinha, tá? É um shortinho da Colt Tá R$15,00, tá, gente? R$15,00 Ele está com a estrutura muito boa Só que, porém, ele pegou essas bolinhas Então tem que tirar, tá? Mas para R$15,00, gente Está super valendo a pena, né? E é um shortinho de qualidade aí Aqui atrás também tem a etiquetinha da Colt Colt que fala, sei lá, gente, ó Lindo, lindo, lindo Peça número 12, tá? A peça número 13, gente Eu também lavei ele Eu também lavei ele É esse short Tamanho 46, ó Tá? Tamanho 46 Ele é um tecido bem levinho Ele já está mais usado, tá, gente? É um short mais para o dia a dia, assim Não é um short que está impecável Nossa, sabe? Que maravilhoso Tá? Então esse aqui até vou vender por R$10,00, gente Tá? Vou vender por R$10,00 Porque ele é um shortinho que ele já está mais usado Mas que ainda está muito bom, né? Ainda dá para usar Principalmente em casa Fazer um, né? Ficar em casa Tá precisando de roupa aí Faz toda a diferença, né? Ainda mais um short 46 Que é bem difícil de achar E assim, né? Mais de alfaiataria Ele é bem bonitinho, tá? Social Esse aqui é a peça número 13, tá? A peça número 14, gente Peça número 14 É um short também Ele estava bem limpinho, gente Eu pisei nele sem querer Na verdade eu não pisei Eu larguei alguma coisa Que sujou ele É um short da Contradição Tamanho GG Olha que lindo É um short creme Da Contradição Tamanho GG Esse aqui está bem conservado, tá? Bem conservado Ele deve vestir um 44 46 Um 46, tá, gente? Ó, da Contradição Muito bonito, tá? Lembrando, gente Que quem das minhas clientes Que eu já fechei a caixa Se vocês quiserem Alguma peça Desse vídeo Ou do vídeo de amanhã Não tem problema, gente Eu abro a caixa E coloco a peça, tá? Só acrescento o valor da peça Daí, tá? A não ser que seja uma peça grande Daí a gente vê o peso de novo Tá bom? Ó Não é porque eu fechei a caixa, gente Que vocês não podem continuar garimpando, tá? Vocês podem continuar garimpando Eu só estou acelerando o processo Para mim me organizar, tá? Eu dei o valor do frete atual, né? Para você estar ciente Do quanto você está gastando De quanto está dando o teu frete Mas vocês podem garimpar de boa, tá? Eu só fechei Para não Para dar menos volume mesmo Olha que lindo esse aqui De alfaiataria Tá? Algumas pediram para fechar, gente Mas outras Eu só fui dando frete Olha que lindo Esse aqui está R$20, tá, gente? R$20 e está assim Ó, perfeito Peça 14 A peça número 15, gente Peça número 15 É um shortinho 42 Da Rabush Muito bonitinho, gente Lindo, lindo, lindo Também é R$20 Porque ele está super conservado É um short 42 De alfaiataria Lindo Olha, lindo Olha que bonito, gente Com esses tons de lilás Olha que bonito Tá? Joga uma camisa por cima Uma regatinha Fica bem arrumada R$20 Peça número 14, tá? Nossa, meu cabelo está ridículo Peça número 14 Tá bom, gente? Ó Peça número 15, gente Ai, meu Deus Eu nem acreditei Quando eu garimpei Essa peça, gente Até estou garimpando Com uma moça Que veste 38 E que ela adora marcas Só que é um short, gente Que ele é 34 Nossa, estou com sono Gente, eu estou desde 7 horas Da manhã aqui dentro Ele veste 34, gente Ele veste um 36 É um short da Elos Original, gente Short da Elos Por que ele não é maior, né? Eu nunca dei sorte, gente Pegar essas coisas pra mim Olha Ele é o original da Elos Tem até aqui a etiquetinha, ó Tudo certinho, tá? Um Elos original Nem sei quanto é que deve custar Esse shortinho, gente Eu sei que deve ser caro Ele está bem conservado, gente Maravilhoso Esse shortinho da Elos Tá? 25 reais Pra você quiser levar aí Quiser usar o shortinho da Elos Original Tá? 25 reais esse shortinho Sim, gente Vamos Ó Madre em Brasil Fabricado em Brasil Este é Brasil Será que é de Brasil? É Elos original, gente? Não sei Aqui tem duas medidas, ó 34, né? Do Brasil E 24 dos Estados Unidos Então é um shortinho da Elos aí 25 reais Ele tem até etiquetinha aqui embaixo Ele tem etiqueta pra tudo quanto é lado, gente Eu acho que se fosse falsificado Não ia ter, né? Porque o brasileiro não ia colocar Tanta etiqueta assim Numa falsificação Então essa é a peça número Eu vou deixar na tela Vamos para o próximo, gente O próximo também é um shortinho de qualidade Eu confesso que não é Eu achei até que não fosse Pudesse não vender ele, gente Deixa eu ver aqui Mas ele é um lança-perfume, gente Lança-perfume tamanho 38 Olha que diferente esse short, gente Olha que diferente Ele é um short 20 É... Tamanho 38, tá? Da lança-perfume Já guarda pro ano novo, hein, gente? Se é que a gente vai ter ano novo esse ano Mas, né? Dourado Olha que bonito Pra te fazer um look com branco no verão No ano novo É da lança-perfume Tem qualidade, ó Tá? Esse aqui tá 20 reais, tá bom, gente? Gente, esse lança-perfume aqui eu vou te vender por 20 reais Tá? 20 reais Tamanho 38 Vamos para as últimas peças, gente Teve uma moça lá no meu WhatsApp Que me pediu pra ver esse conjunto aqui, gente Então, gente, essa aqui é a última peça Uma moça me perguntou Quando eu postei uma foto Eu acho no meu Instagram, no meu WhatsApp Ela me perguntou o que que era isso aqui, tá? Ela viu a camisa Assim, gente Isso aqui é um conjunto Que vem a saia Olha que linda a saia, gente Ele diz que ele é um M, tá? Ele é um CGC Um conjunto CGC Mas ele veste, gente Acho que a cintura dela não estica muito, gente Porque ela vai até um 42, tá? Ela vai até um 42, ó Muito bonita a saia E aí ela vem com a camisa, gente É um conjunto Vem com a camisa Camisa veste um G Então é uma peça que veste G Um G pequeno Não muito grande Apesar dela ser bem larguinha, tá? Até pra mim ela serviria de boa, tá, gente? O conjunto, gente 55 reais esse conjunto, tá bom? Querendo garimpar Tira um plente Fala que é a última peça, gente Acho que essa aqui, se eu não me engano Eu vou deixar no número da peça No final do vídeo, tá? Mas eu acho que, se eu não me engano Esse aqui é 17 ou 18 Tá bom, gente? Eu vou confirmar Deixando na tela aí pra vocês Então esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Quer garantir tua caixinha, gente? Quer comprar comigo Lá no WhatsApp Tá? Vai ficar aqui na tela No Instagram eu fico menos, tá, gente? Que eu dou muita atenção no WhatsApp E mesmo assim Eu não consigo responder Todo mundo rápido, né? Faço o máximo que possível Tô há dois dias Enfiada aqui dentro, gente Organizando Vendo o que pode ser melhorado Pra agilizar o atendimento Não ter erro de reservar pra uma E reservar pra outra A mesma peça Então tudo isso eu tô Vendo pra arrumar, tá, gente? Peço que vocês tenham calma, tá? Que vai dar tudo certo É isso aí Me segue no Instagram Arroba Gizacosta da Dica Um beijo pra vocês Ah, Feliz Páscoa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.